Agora vamos falar de clima, né? É outono e nesta estação a variação de temperatura chama a atenção, né? Mas como muda, né? São manhãs e tardes quentes e noites amenas. Olha lá, olha que visual top. Soma-se a isso a queda da umidade do ar, o que ocasiona problemas respiratórios em algumas pessoas. Por isso que eu sempre falo, toma água, toma água. Crianças e idosos são os que mais sofrem com essa oscilação. Acompanhe agora na reportagem algumas dicas aqui, pode balançar. Já dá para notar a mudança de temperatura em Governador Valadares durante esses dias. O forte calor da cidade tem cedido espaço para o frio aliado ao tempo seco. Mila já percebeu isso. A empresária mudou algumas coisas onde mora. A gente procura manter a casa o mais arejada possível, né? Aberta, janela, portas. Manter o ambiente bem limpo, né? Evitando carpetes, poeira. Porque isso contribui para problemas respiratórios nessa época. E em relação à questão mais de saúde, a gente costuma usar aqui sempre própolis, para reforçar o sistema imune, beber bastante água, né? Higienizar as mãos e usar a vitamina C. Frutas cítricas, as crianças, usar frutas cítricas, como limão, mexerica, laranja, né? Pode ser em forma de suco ou in natura mesmo. As mudanças climáticas, mesmo que sutis, merecem atenção no reforço da imunidade. E os cuidados começam dentro de casa. Todos os banheiros têm soro fisiológico, porque se você já começa com uma secreção nasal, você já fazendo essa lavagem nasal, você já vai contribuir para a melhora mais rápida desse quadro. Então, isso é muito importante. E a gente faz uso também nesses ambientes de quarto, que fica com mais ar-condicionado, do antimofo, que ajuda muito a absorver a umidade que fica ali, né? E deixar um ambiente melhor para a respiração. Tosse, febre, coriza e espirros são sintomas comuns de quase todas as infecções virais no outono e no inverno. Esse médico alergista explica que o clima frio e seco é o mais propenso a doenças crônicas, como rinite e sinusite. Esse clima seco, ele causa um ressecamento muito grande das mucosas do aparelho respiratório, narina, garganta, brônquios, provoca um ressecamento da pele, isso facilita o aparecimento de dermatites, e o ressecamento da mucosa ocular. Então, isso é uma ação irritante. Além disso, também, o tempo mais frio, esse estímulo frio, ele tem uma ação irritante, principalmente no aparelho respiratório. Ele estimula um nervo, chamado nervo vago, que pode dar manifestação na narina, como as rinites, na garganta, as faringites e nos broncos, com quadros de tosse pelo estímulo irritante do frio. A informação de que sair no frio ou tomar água gelada pode gripar, é um mito. Mas o profissional explica que essas ações podem desencadear outros problemas respiratórios. Esse estímulo frio, ele tem uma ação irritante no aparelho respiratório. Ele irrita esse nervo vago, pode provocar sintomas de rinite, ou de uma faringite, só que esse quadro não é um quadro viral. A gente não pode chamar isso de gripe nem de resfriado, porque a gripe e o resfriado são provocados por infecção viral. Mas essa irritação pode dar manifestações, tanto na narina, quanto na garganta, nos brônquios, pelo estímulo irritante, sem ser um quadro de gripe ou resfriado. A maioria dos sintomas não indicam urgência para o atendimento hospitalar, podendo ser resolvido com medidas em casa. Uma coisa importante aí, nós tentamos compensar essa baixa imunidade do ar, que isso vai ressecar muito a via respiratória e a pele, usando primeiro na pele, para prevenir esses dermatites, usando hidratante sempre após o banho, evitar banhos quentes, que tem ação irritante na pele também, hidratar a mucosa nasal, usar colírios, que são lágrimas artificiais, para manter o olho bem hidratado. E a principal forma de hidratação é através da ingestão de líquido, porque no período do inverno, menos quente, transpira menos, tem menos sede, então, às vezes, reduz a ingestão de líquido. E a melhor hidratação que existe, tanto para a pele quanto para a via respiratória, é uma ingesta bastante volumosa de líquido. Então, a gente tem que fazer uma rotina para tomar bastante líquido, para manter pele, aparelho respiratório, bem hidratado, porque isso reduz o número de afecções, porque controla um pouco essa irritação. É, tem que se cuidar, hidratar, alimentar bem, comer muitas frutas, frutas, legumes, tomar muita água, muita água mesmo.